Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês aqui do Guia 2 aí pra vocês de processadores Xeon X79, tá? Hoje eu vou trazer os processadores que eu considero ali intermediários, tá? Entre performance e desempenho. Mas antes eu peço que você deixe o like, inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E quem quiser tá ajudando o canal aí, tá? Tem o PicPay, tá? Tem um vídeo no canal aí que você pode comprar parcelado. Eu vou ver se eu deixo na descrição com o PicPay, tá? Também tem aí a minha conta do Bradesco. Quem quiser tá ajudando aí também vai tá na descrição. E também aí tem meu endereço, quem quiser tiver algum componente de hardware que você não esteja mais utilizando, quiser doar pro canal aqui pra gente fazer alguns projetos de PCs baratinhos, custo-benefício, né? De repente até futuramente com uma grande quantidade de peças que chegar a gente pode tá montando PCs aqui. Eu faço uns testes com o PC, depois eu faço doação, né? É uns projetos que a gente tem, né galera? Mas como o canal é pequeno, não gera renda suficiente pra poder tá trazendo algumas ideias que eu tenho em mente, infelizmente eu tenho que ter alguma colaboração pra poder fazer isso. Mas enquanto eu não tenho, é isso galera. Se você quiser tá ajudando o canal enviando componentes, tá aí na descrição aí, beleza? Bom pessoal, então vamos lá. Começando pelo primeiro da linha intermediário que eu considero ali, é o E5-1620. É um processador que eu tenho, tem todos os testes no canal. Tem lá na, só você ir na playlist, quem não viu os testes, tem lá a playlist que eu fiz dois vídeos dele em cinco jogos. Tem alguns jogos que eu não fiz, eu pretendo fazer. Na época eu não tinha porque o HD que eu tenho aqui galera, que eu armazeno é apenas de 1TB. Então não dá pra armazenar muita coisa, tá? Mas é um processador de quatro núcleos, oito threads. O seu clock normal é 3.6 GHz e ele tem um turbo boost até 3.7 GHz, mas ele é desbloqueado por overclock. Inclusive é desbloqueado por overclock até nessas placas-mães chinesas X79, tá? É, e ele é um processador muito bom, vocês podem ver, quem viu os testes viu, ele tem um clock bem alto e ainda desbloqueado por overclock. Se você usar essas placas mais básicas X79, né, tipo da Qs, o que eu tenho, a Termita, essas placas mais basiquinhas, eu, nessa placa, eu consegui subir o overclock até 4 GHz estáveis. Se você pegar uma placa com dissipação melhor, aquelas placas que tem um chipset um pouco melhor, você consegue subir até 4.2 GHz nesse processador. É um processador excelente, tá? E, bom, placas de vídeo, você... Ah, primeiro vamos falar do cooler. O cooler pra você estar usando nele, eu recomendo um cooler de 4 headpipes, tipo o Snowman. Vai estar passando a imagem pra vocês aí do cooler, tá? Que você vai conseguir manter a temperatura dele legal, mesmo com o overclock, tá? Em questão de placa de vídeo. Placa de vídeo que eu recomendo pra esse processador, você pode estar colocando ali, no mínimo, uma 580, tá? 580 ali pra ele, pra cima. Você pode, 570, 470, ele leva de boa, tem todos os testes aí, ele conseguiu empurrar a 470 tranquilamente, tá? Eu recomendo aí de uma 580 pra cima. Uma 580, também não tão pra cima, tá? Uma 580, vamos lá, uma 590. 580, pro lado da NVIDIA ali, você pode estar colocando uma 1060, uma 1650 super, uma 1660 super ali no máximo, né? Até uma TI dá pra colocar. Então, essas são as placas de vídeo que dá pra combinar com esse processador. E ele vai se sobressair muito bem, tá? Tem vários testes no canal aí. Assassin's Creed Odyssey, ele conseguiu manter ali 60 FPS o tempo inteiro. Algumas quedas que teve foi por conta da RX 470, tá? Mas, ele é um processador excelente pra jogos, tá? Agora, vamos falar do segundo processador, que é uma versão V2 dele, que é o 1620 V2, tá? Ele é um processador um pouco melhor. A diferença entre os dois é bem pequena, tá? Que são nas memórias. Esse 1620 V2, ele opera com frequências de memória até 1600 MHz. Só que, com o overclock que você faz, você consegue também subir a sequência pra 1866. Já o 1620 V2, não, você não precisa. Até em estoque mesmo, ele já consegue manter. Também é um processador que dá pra fazer o overclock, ele também tem um pouquinho de IPC melhor. E ele também sobe ali, né? Nessa placa aqui, eu acredito aí, essas basiquinhas, sobe até 4 GHz. E as placas mais, com dissipador melhor, como o Plex HD, o OneZen, ele vai conseguir ali subir até 4.2 GHz ali, nas suas frequências, tá? Placa de vídeo, você também pode estar combinando as mesmas placas, tá? Porque os dois não tem tanta diferença, né? Os dois são praticamente a mesma coisa, né? Então, esse é o segundo da linha intermediário que eu recomendo pra vocês. E o cooler, que eu já ia esquecendo, também use no mínimo 4 GHz pipes aí. Recomendo o da Snowman, mas você usa da sua preferência, tá, galera? Recomendo o da Snowman porque é um cooler que eu já conheço, eu já tive, comprei outro. Dá pra chegar pra mim aí, né? Quando, Deus abençoar que esse coronavírus suma de vez da China e eles consigam enviar os produtos, né? Mas, em breve ele vai chegar pra mim aí, né? E eu vou estar fazendo os testes pra vocês. E o terceiro processador dessa lista é o E5-2667, tá? Ele é um processador já de 6 núcleos, 12 threads e, em jogos, ele vai trabalhar ali na frequência de 3.2 GHz, tá? E, então, ele é um processador de 6 barra 12, tem um clock altíssimo, né? Clock alto, né? 3.2, né? Também, né? Em relação a muitos processadores com 6 barra 12, aí, no caso, no vídeo passado que eu trouxe do 2630V2, ele opera ali cerca de 300 MHz a mais de clock e isso dá uma diferençazinha, assim, principalmente em jogos como Assassin's Creed, Battlefield, né? Ele consegue manter 60 FPS o tempo inteiro, é um excelente processador e as placas que eu recomendo é de uma 580 pra cima, até uma 1070 ali, uma 1660 Ti, né? Você pode estar colocando com ele. Pode colocar um pouquinho a mais, mas, sinceramente, eu acho que... É até uma RTX ali, 2060, mas, né? Como são processadores baratos, eu creio que você não vai investir pesado agora, mas futuramente, quem sabe, a gente já tá dando a deixa aqui pra vocês, né? Esse vídeo vai ficar no YouTube e futuramente você pode estar pesquisando e você pode estar optando por uma RTX 2060 ali pra colocar com ele, tá? E cooler também recomendo, no mínimo, um de 4 hitpipes, tá? Pra poder estar dando conta com esse processador. E é um processador excelente. Eu não tenho ele, eu pretendia comprar ele, mas, infelizmente, ele subiu muito de preço, assim, ele tava custando cerca de 150 reais. E aí, quando eu fui comprar ele, ele subiu pra 200 reais, porque o AliExpress é aquele negócio. Eles lançam o processador lá num preço baratinho, quando o processador faz sucesso e começa a vender bastante, eles acabam subindo o preço. Aconteceu isso com o E5 2689, aconteceu isso com o E5 2640 V2, e aconteceu isso com o E5 2667. E também, agora, recentemente, aconteceu com o 1620. O 1620, você encontrava ele na casa dos 120 reais, né? Quando eu comprei, eu comprei a 120, 125, um negócio assim. Hoje, ele já se encontra na casa dos 150 reais. Ainda vale a pena, pelo excelente desempenho que ele entrega, né? É um processador muito bom. E, sim, pessoal, esse é o melhor dos intermediários, o E5 2667. Você vai ter um excelente desempenho, ele é um 6 barra 12. É um processador que vai durar aí, basta, no mínimo, uns 5 anos aí, com tranquilidade, sem você precisar estar trocando o processador. E as placas de vídeo, igual eu falei pra vocês aí, tá? Até uma 2060 pra baixo ali, você pode estar comprando e colocando com ele sem medo, tá? Bom, pessoal, então, esse foi o vídeo dos processadores intermediários. Eu citei aqui apenas esses três, porque são os três que eu acho que vale a pena. O próximo vídeo, agora, eu vou estar trazendo pra vocês os processadores aí top LGA 2011, para vocês estarem combinando aí com o placar de vídeo, o processador. E é isso, pessoal. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!